Médicos residentes seguem em greve por todo o Brasil, proposta de 20% de reajuste feita pelo governo, deve ser discutida em nova assembleia, marcada para sexta-feira, Nancy tem a informação, Nancy, então continua a greve dos médicos residentes, a população está preocupada com isso. É verdade, Luiz, os médicos residentes que estão em greve desde a semana passada seguem fazendo manifestações e anunciam uma nova assembleia na sexta-feira, dia 27, para avaliar os impactos do movimento e discutir a proposta do governo de um reajuste de 20% sobre o valor da Bolsa Auxílio, hoje em torno de R$ 1.900. Os residentes querem um reajuste de 38,7%. O ministro da Saúde, José Gomes Temporão, disse na semana passada que compreende a reivindicação, mas lembrou que a greve prejudica o atendimento e compromete a formação dos estudantes. A Associação Nacional dos Médicos Residentes estima em 90% a adesão da categoria ao movimento iniciado há uma semana. A Santa Casa de Araraquara informa que os atendimentos não serão afetados, pois a instituição não conta ainda com médicos residentes, uma vez que o convênio firmado a semana passada está em fase de implantação. Ainda bem, né? Os problemas na saúde em Araraquara já são tantos, pelo menos a Santa Casa, com essa questão dos médicos residentes, não será afetada, até porque, como disse a notícia, informou a assessoria da Santa Casa, nós ainda não contamos com médicos residentes aqui atuando na Santa Casa de Araraquara. O problema é sério em Ribeirão Preto, 70% da Santa Casa, do Hospital das Clínicas está parado, os médicos, 70% residentes estão aí aderindo à greve. Então, em Araraquara ainda não seremos prejudicados por conta aí dessa paralisação, eles que pedem 38% de reajuste. O governo propôs 20%, a proposta será discutida na Assembleia na próxima sexta-feira por todos os médicos residentes do país.